Pouca gente fala do Maicon, cara, mas ele foi um dos melhores laterais direitos que o Brasil já revelou. E com certeza, no século XXI, ele é pelo menos top 3, já que esteve em altíssimo nível até ali 2011, 2012, pela Inter de Milão. Os números do Maicon e todos os seus títulos na carreira também são muito impressionantes, cara. Um total de 657 jogos na carreira, 45 gols marcados. Lembrando, ele era um lateral direito, então não dá pra cobrar gols dele. 88 assistências, e olha isso que absurdo, cara. 21 títulos conquistados. Nesses 21 títulos, meu amigo, foram 4 Série A, ou seja, Campeonato Italiano, 3 Supercopa da Itália, 2 Copas Américas pela Seleção Brasileira, 2 Copas da Confederação, 2 Copa Itália, 2 Sul Minas, 2 Campeonatos Mineiros, 1 Copa do Brasil pelo Cruzeiro, 1 Brasileirão, 1 Mundial de Clubs e também 1 UEFA Champions League. Detalhe é que o cara ainda conseguiu conquistar a Trips Coroa, tanto pela Inter de Milão, quanto também pelo Cruzeiro.